Música Bem vindos ao meu apartamento Hoje eu vou mostrar a vocês um pouco do meu novo cantinho Gente, esse apartamento é feito de portas e luzes amarelas O que é uma novidade pra mim porque eu sempre gostei mais da luz branca Então esse efeito meio alaranjado Ele pode estar um pouco exagerado na câmera Mas ele corresponde a como eu me vejo nos espelhos da casa Eu estou na porta de entrada E aqui do lado nós já temos o lavabo Agora eu vou mostrar a vocês o lavabo Que é o banheiro para os visitantes Temos espelhos Uma pia Essa decoração já veio com ele E aqui o interessante, o que eu mais amo nesse apartamento É que em todo ele a gente tem essas telas na janela O lavabo ele não dá pra lugar nenhum, como vocês estão vendo Mas essas telas protegem o apartamento inteiro dos mosquitos Aqui tem muito mosquito Saindo do lavabo a gente se depara com a porta da cozinha E a sala Então eu tenho aqui dois sofás Alguns tapetes Televisão E a varanda Eu vou começar mostrando a minha cozinha pra vocês Minha cozinha, ela tá super simples Até porque eu ainda não consigo adicionar muitas coisas nela A gente tem que fazer umas questões de ajustes na parede e tudo mais Mas eu sou apaixonada pela porta da cozinha Que é meio... Olha só como ela funciona Tipo uma porta de celeiro, sabe? E ela faz a divisão entre a cozinha e a área Eu já comprei dois planos de prato Porque eu cheguei aqui e eu não tinha como secar pratos e tudo mais Esses detalhes que ela cozinha eu sou apaixonada Eu amo esses ladrilhozinhos de fruta Eles são muito bonitinhos e deixam a cozinha ainda mais mimosa, né? Nem exige muita decoração É, olha o da uvinha Eu amo o da uvinha Aqui na varanda a gente tem essa mesinha Que eu tenho usado pra praticamente tudo Desde a janta até o meu cigarro matinal E a gente tem essa vista muito gostosa É muito legal de acompanhar o céu por aqui Quando tem vento, quando começa a chuva E assim, a cada dia A cada hora do dia Eu vou lembrando de coisas que eu preciso pra casa Não tem quase nada, assim, de essencial Então... Eu preciso, inclusive, comprar resistência pro meu vape Porque eu não gosto mais de fumar cigarro Mas eu tô fumando cigarro Porque, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar resistência agora do vape Porque ao invés de comprar resistência do vape Eu preciso comprar balde Eu preciso comprar vassoura Aspirador O ar-condicionado Então, assim Nossa, é uma loucura se mudar na pressa, sabe? Mas tá dando tudo certo Eu tô gostando É muito confortável estar aqui Nos primeiros dias eu tava com medo de dormir Mas agora eu já tô super acostumada Tirando ontem que eu vi um filme de terror Eu fiquei com medo de novo Eu tô com medo de novo Eu tinha mencionado, né? Que eu tinha que cuidar de umas florezinhas meio secas Plentinhas secas E eu, de fato, tenho Mas elas têm quase toda a extensão do apartamento Eu amo as violetas Que tão bem vivas Porque aqui pega bastante sol E violeta, realmente Elas amam sol, né? A gente acredita naquele mito De que elas gostam de banheiro Eu já tentei pôr violeta em banheiro Nunca dá certo Chegando no corredor Aqui a gente tem a divisão dos quartos Então Temos um banheiro aqui O meu quarto Que é a suíte Nessa porta Mas eu ainda não vou mostrá-la pra vocês Porque o meu quarto principal não tá pronto E aqui é o quarto onde eu venho dormindo ultimamente Porque ele tem ar-condicionado Eu ainda não consegui colocar o ar na suíte Quando tudo estiver pronto Eu mostro pra vocês E eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês Que, olha, gente São essas essências, tá? A gente tem muitas essências aqui Cada uma tem o cheiro O aroma de uma cidade Do mundo Então a gente tem Barcelona Que é na essência Pomelo Fresh É muito gostoso Nossa Gente, tem a Paris Eu usei a Paris no primeiro dia que eu cheguei aqui Essa é a suíte Peonia Roma Roma é um musk imperial Ainda não experimentei esse E Lisboa Meu Deus do céu Ontem eu dormi com a Lisboa E, gente, Lisboa é melhor que Paris Eu até comentei isso no Instagram Pessoal, eu devia ter achado que eu tava falando Literalmente de conhecer os lugares A comparação de um lugar pro outro Não, a essência A essência de Lisboa É incrível Dá vontade de ir pra Lisboa E não pro Paris Eu juro pra vocês Olha, aí aqui tem as que eu ainda não experimentei Eu tô muito curiosa Nova York Tóquio Noronha Londres Cancun E Amsterdã Que é de Tulipa Real Se eu não me engano Deixa eu ver Tulipa Garden Olha só Onde que eu uso as essências Nesse difusor aqui Eu ganhei ele de Natal da minha amiga Ele e todas as essências Aí ele só funciona por USB A gente põe a água Aperta as luzes Eu gosto dessa luz aqui Mas acho que ele já vai começar a mudar Ó, foi pro rosa E aperta o botão do ar E começa a sair a essência Gente, a luz tá clara Vocês não vão montar tanto Mas é muito relaxante pra dormir Imagino que ainda mais se eu começar a usar óleos essenciais Vai ser tipo O sonho paradisíaco Mas é muito gostoso Assim gente, esse quarto azul É onde eu tô ficando Porque ele ainda é o único que tem ar-condicionado Eu pretendo comprar o ar de hoje pra amanhã Vamos ver se o pai vai liberar E colocar ele na suíte Que é o meu quarto principal Aí no quarto azul Aqui tinha um colchão de solteiro Eu coloquei o meu colchão de casal por enquanto Deixei o box mesmo na suíte E ele tá sobre esses paletes aqui Tá vendo? Aí eu tô dormindo entre aspas no chão Mas tem essa proteção pro colchão E estou aqui nesse cantinho Meio bagunçado, meio organizado Editando os vídeos Ó E eu encerro esse mini mini tour por aqui Eu ainda vou mostrar o apartamento de uma forma mais completa Quando ele estiver do meu jeito Com tudo organizado Eu podendo estar no meu quarto principal Acho que eu vou querer transformar os outros dois quartos que tem Em alguma coisa Um escritório, uma biblioteca Aqui tem até aparelho de ginástica Eu não mostrei pra vocês que tá num quartinho da bagunça Mas eu aguardo Eu aguardo ansiosamente pro dia Que eu vou mostrar tudo Perfeitamente lindo e organizado do meu gosto XOXO Gossip Girl